Música 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 Só o Pelé fez mil e pouca Música No Botafogo tomou onze Aí contra o Curito acho que nós ganhamos de seis Um matador É, um matador mesmo Quando eu tô indo pro jogo eu vou pensando no gol Como se eu tivesse correndo atrás de um prato de comida Hoje vai ganhar de 2 a 0, hoje vai ser 3, hoje vai ser 4 Música